Dá início aqui a equipe do Atlético, vem com a bola dominada, tocou mais atrás aqui o jogador do Atlético, chamou alguém pra jogar, bate na bola o Dudu, procurou lá o outro lado, virou o diretor do lado esquerdo pro lado direito, deixa receber, chegou de qualquer maneira ali o Zé Rolinha, vai bater o arremesso manual, já bate na bola o Zé Rolinha, tocou mais atrás, recebeu o Zé Rolinha, tentou cortar por dentro, foi embora o Zé, lá vai o Zé, segura que lá vai Zé, chega de qualquer maneira a zaga, fica com a bola dominada, foi pra frente, foi pra trás ali o Zé, tocou na bola, foi embora, agora sim, lá vai o Atlético, virou 11, bateu o Zé, agradeceu o Ramos, exatamente, bateu o Zé, registramos aqui a presença também do canal M30 Mauricinho, filmando tudo aí pra você, vai bater na bola, chegou o Zé, não foi de comprar a bola, entrou dentro do nada, não foi pra frente, foi pra trás, vai trocando bola, a equipe do Atlético, tenta sair da direita pra atacar, olhou, passa bem pelo primeiro, bateu pela bola, a bola acabou saindo, a bola acabou saindo, arremessa de mão, passa lá, passa em branco, nasce, vai procurando, chega de qualquer maneira, rumiu, não tomou no pão da boca, desfaz a trama, sai com a bola inteiramente dominada, olhou de um lado, olhou pro outro, bateu na bola, deu camisa vinte, chamou quem? Chamou o Zé Rolinha pra jogar, que tá ali com a lateral esquerda, avalou o Zé, dominou, botou na frente, empurrou, chegou o zagueirão, corta do outro lado, era o Neném que cortou, aliás, o Júnior que cortou, a bola acaba saindo, é arremesso manual, que vai ser batido em favor da equipe dos Pumos Ramos. O Zobinho com os pés, tá com a bola inteira, abitando ali nos pés, bate na bola o Zobinho, a bola subiu, do outro lado chega o Dudu, corta de cabeça, responde do outro lado, o jogador da equipe do Atlético, ficou com a bola dominada, o lateral direito, o Zé Rolinha vai dominando, conduziu, chamou alguém pra jogar, apareceu do outro lado, direito, tenta dominar, toma no pão da boca, fica com a bola presa, de um lado pro outro, toca mais atrás, olhou ali, todas as equipes ainda se estudando, ficou com a bola, não foi pra frente, foi pra trás, recolheu ali com o gol do Zobinho, Zobinho com a habilidade com os pés, tocou ali lá, do lado esquerdo, com o Zé Rolinha, bate na bola, Zé Rolinha cortou com o Timil, Timil recebeu, olhou, pensou, parou, procurou quem pra jogar, chegou primeiro, cortou por dentro ali o jogador, toca novamente ali com o Timil, é o maestro do meu campo de mil, a bola ficou com quem, dominou no meu campo, olhou, tem os dois lados pra jogar, se atrapalhou com o seu instrumento de trabalho, toma no pão da boca mesmo assim, recupera a bola, tem que ficar com o próprio jogador, olhou ali, tenta correr pelo lado direito, na peça esquerda de campo, dominou, prendeu, cortou, tocou mais atrás, é no toque no pique, levantou na área, olha o cabeceio, sai, o goleiro, o goleiro, catou o goleiro Diogo, catou com segurança, já mandou em circulação, vem tocando bola de pé em pé, é tocando bola, é de pé em pé, vem tocando, chega na equipe do Atlético, recebeu o primeiro combate, ficou com a bola dominada, lá vai Guinezinho, olhou Guinezinho, tocou na frente, tocou, cortou, tem Guinezinho passando, se tocar é perigo, não, não foi pra frente, puxou mais atrás, deixou dois aqui na saudade, ficou ainda com a equipe dos pombos, vai tocando bola, lá vai Guinezinho, olhou Guinezinho, botou na frente, chegou o zagueirão, bateu na bola, bateu meio que desmantelado, mesmo assim ficou, ainda com o lateral, bateu na bola, passou por todo mundo, bateu na caixa, botou no chão, ficou com a bola, levantou a cabeça, fez o lançamento, longo, de qualquer maneira, Manoel Leão cortou, ficou com a bola ali, na ponta da chuteira, botou no chão, ficou com o zagueirão, Dudu, Dudu Olhou, chamou o lateral pra jogar, jogando aqui com o seu lateral, do lado esquerdo, ficou a bola com o Manoel Leão, um grato da semana passada, meteu do outro lado, virou com o Júnior, lavou o Júnior, lateral Júnior, olhou ali, pensou, muita gente ali do seu lado, o Júnior ainda tá estudando o jogo, bateu na frente, lá do outro lado, botou pra correr, botou pra correr, essa é boa, vai levantar o valor do tijunão, botou ali na intermediária, entrou, chegou batendo, joguinho olhou, a bola não deixou, não chegou nessa aí, ficou com a bola nos pés ali, o goleão jovinho, não tem pressa nenhuma, exercimento, jogo bom, acabando por conta de... Bom, o jogo bastante movimentado, já passamos os cinco minutos, né, do primeiro tempo, né, o jogo tá lá e cá, só que nem a Zequimão, vamos ver o que acontece daqui pra frente, mas o jogo é bom, bastante movimentado, trabalhando por conta da Prefeitura Municipal de Cachorinha, Prefeito de Guadalupeza, também do nosso amigo Fabinho Galvão, e Dedinha Bridão, tá certo, também do Rancho Prime, vai na bola, porque lateral para a equipe da Vila Pontos, permanece 0x0, ninguém chora, ninguém rir, 0x0, opa, mas rapaz, chegou o zagueiro, engrossou quase, putava a bola pra fora, tá calmo, lá vai descendo a equipe do atleto, Fabinho tocou mais atrás, recebeu do outro lado, botou do lado esquerdo, na peça esquerda direita, de ataque, esquerda dominada e o Júnior, olhou, tocou mais atrás do Júnior, olhou com seus aneirão, bateu na bola, bateu na bola, a bola acabou saindo, outra vez pela linha lateral, é bola o goleirão, isso é a morte que foi o lateral, o seu lateral aqui, que é o jogador aparecendo, bateu na bola, a bola vai saindo, do outro lado o goleirão, fica com a bola o goleirão, Diogo fica com a bola, fica com a bola com os pés ali, o Diogo, vai olhando, fica com o Dudu, Dudu tem todo o domínio, tá sozinho o Dudu, faz ali uma cena da merda, mas a bola tá valendo, empurra aqui na frente, pra usar, quase que pega o cara, bateu, chamou na mata, no peito, bota na cabeça, acabou aparecendo, se atrapalharam os olhos, a bola tá saindo, é a reina de o manual, aqui em nosso frente, o Cacau. É um toque de bola, bem desmantelado, vai em terceira, tá? Vai em terceira, vem na bola lá atrás, entretanto, é uma foto que pertence aí, é a apresentação do Atlético, serve o Malazane, pra cá em fogo, baixo pra ele, na peça esquerda de ataque, vai bater na bola, Carlos voltou pra zaga, mandou o zagueirinho embora também, ó, o primeiro homem da mata saiu, né, lá vai, manda a mão, é o botão, sumiu, a zaga cortou, ficou com quem? Ficando ali no meu campo, ainda com o jogador da equipe, dos pontos, com camisa 10, tenta correr, correu, mas a bola acabou ficando, faltou, parou, mais boa era pro Cristiano, que vim empurrou com o Cristiano, o Cristiano recebeu, olhou, tenta passar pelo meio, tentou uma tabela ali no meio de dois, o juiz parou e marcou, marcou o que? O que é que acabou? Exatamente, já tem nome, o próximo campeonato, já tem nome, daqui a pouco a gente fala, já tem, é, Leopoldo, Lourenço, Sobral, Henrique, o Berraim, olha a bola levantada, sai, o goleiro está todo, sem nenhum perigo, vai bater na bola o Dil, bate na bola, botei no gol, que dil, roubou ali a bola, que todo espaço civil, vai bater no gol, o ele está fora, do Lacho, do Lacho, do Lacho, é, é, era os pumbos, foi, foi, foi ele, que mil, camisa 5, no vacio do goleiro, ele ganhou no meio de todos, dominou e não tomou conhecimento, colocou no lado direito do goleiro, que nada pode fazer, o que é que só você viu, Cacau? É verdade, é exaustiva, é a zaga dominou o povo mesmo, cinco esperando ali o time dominar, desde o fundo e não dá no canto, é, não dá no fundo aí na frente, pra cá, de um 30 a 0 no primeiro tempo de jogo, o afastado também, que a zaga deu, viu, ficou esperando, tá lá, o jogo parou, e teve aconfetor, e foi lá, concluir aí para o fombo, um para o fombo, serve para o atleta, o informou, prefeitura municipal. E eu disse, que viu, que é bom, que condições de candidato, mas, tava meio que fora o goleiro, daqui a pouco tem mais trascimento pra comentar o gol, lá vai o mandalinhão, dá aí, mandalinhão, olhou, deixa eu ver lá na boca da botiga, de cuida aí, Jorginho, lá vai, mandalinhão bateu, chega de qualquer maneira, curtou a zaga do Romil, quebrou ali nas partes baixas do Romil, de qualquer maneira, rádica de qualquer maneira ali, chegaram os dois, sobrou ali, uma trombada. Então, falha coletiva ali, né, como o Cacau falou, primeiro do goleiro, depois da defesa, então, todo mundo falhou, e é como eu falo, não pode cochilar, porque se cochilar... Já recomeça! Saída de bola, vai tocando bola ali o Júnior, invadiu ali o campo, que dizia no gramado, foi embora Júnior, tocou, chega de qualquer maneira, o Júnior, toca mais atrás ali com o mandalinhão, mandalinhão olhou, o pessoal parou, tocou com o Júnior, foi embora o mandalinhão, foi embora, foi embora, na marcação dele, chega de qualquer maneira, o Júnior foi embora, o que só vai sobrar lá do outro lado, é pra correr, a bola vai sair, chega a exatação da proteção, mas a bola não saiu, o Bodele não se analisou nada ali, a bola ficou presa na marcação, bate na bola, chega de qualquer maneira, o Júnior, agora sim, escolou com o peito a bola, vem conduzindo aqui na lateral esquerda, o Carlos tenta sair da esquerda pro ataque, vai tocando bola, tocou no meu campo, recebeu a dois jogando, jogou e tocou, do outro lado, foi embora, a bola secau a bola de jogador da equipe do Atlético, botou pra correr, vai sair o goleirão, chegou na proteção, saiu em cima do Júnior, catou se não queria o campo. O gol, com a bola, já tocou o Tibio, chamou alguém pra jogar, chamou o Zé Rolinha, Zé Rolinha olhou, tocou mais atrás, não, foi pra frente, foi pra trás com o Tibio, que não tacando bola, tentou dominar no meu campo, olhou, o Cristiano, empurrou na frente, vai sair do outro lado, e catou, vira em mim, Catão. É, agora ele foi esperto agora, não foi esperto, vem com o reador, seu, presidente da Câmara, Léo de Delírio. Oi, Jofão! Deve ser do Cacau. Olha a bola do Minagel, ali no meu campo, quis ter chegado, de qualquer maneira, sempre que eu te viu, lendo e faz a trama, segue com a bola de direita dominada aqui, com o aparecido, aparecido meteu na frente, refor de carro no meu campo, a bola ficou presa ali, caiu, manda o Leão, enquanto cai assim, faz o Leão. É, agora ele vai proteger, mas chegou ali, na circulação ali já, desse na foto, esse no Leão, é o ataque, chegou aqui, para a praia, tudo na direita, para a esquerda. Lá vai Leão, olhou ali, pensou, procurou seu nome, o jogador treinou lá, jogou na marcação dele, o aparecido, apareceu, apareceu, chegou ali, faz mil, abdou, chegou, a bola preenca, chegou! Lá vai, Manalhão, desculpa, jogou, levantou, Manalhão, vamos ver quem solta, subiu todo mundo, já tem o Bandeira, já subiu a bandeira, não está valendo mais nada. Muito bem, Zana! Vai bater na bola, o Jopinho bateu com a perna direita, a bola ultrapassa toda a linha, caiu lá em meio de área, vai chegando com quem? Chegou ali com o aparecido, olhou, para cima dele, tocou com o Guiné, olhou o Guiné, sabe tudo, tocou ali, passa o Leão, lá vai Cristiano, empurrou, de qualquer maneira, olha a bacina! Passou perto o goleirão, grelou os olhos, tá calmo, que você nasce e não entrasse. Lá vai Cristiano, dominando, de longe! Estão tentando de todo jeito, não estão colocando conflito para o goleiro, me parece isso. Cacau, você acha isso, Cacau? Vai depender do jogo, vai da volta. Lá vai, aparecido, aqui no lado direito, na testa direita de ataque, tocou, chegou para jogar ali, seu jogador, joga no camisa, é, me parece ali, camisa vindo, não foi para frente, foi para trás, recebeu o narro, olhou o Dalí, procurou quem para jogar, não foi para frente, recuou, mas ainda, os pés do goleirão, tá ganhando quem vai aqui, pô, o jogador entrou para cá, disse ele para zero, tá dominando ali o lateral, vai bater na bola, bateu na bola, cortou para o Zé Rolinha, que já está na ponta direita, esquerda lá, lá vai o Zé, a bola vai saindo, é, a bola chegou ali, está passando, chegou a zaga, da equipe dos pontos, bate na bola, arremesso manual, para a equipe, que está perdendo o Atlético, tenta dominar, chega de qualquer maneira, o jogador ali da equipe, do Atlético, dos pontos, camisa número 5, bateu na bola, chegou lá na bola, piqueando, melhor para quem, melhor ainda, para desistir na vermelha, empurrar frente, é, chegou o azar no condutor, recebe de qualquer um, ô rapaz, que bola esquisita, tocou ali, ficou bom, tocou da peça, de ataque da peça esquerda, de ataque da equipe, do Atlético, ali Fabinho, e deixou passar, fechou, do outro lado, cortando ali, aparecido, apareceu, apareceu, botou, vai ficar com quem, nada de futebol, o Cristiano, dominou, no bico da chuteira, meteu para o Zé, lá vai Zé Rolinha, foi embora o Zé, tem todo espaço no mundo, pode fazer o trunamento, tocou mais atrás, agora batida, passa pertinho ali, o que poderia ter sido o segundo gol, deixou todo mundo, de olho aberto, Cacau, o atleto, empurrou, a aventura municipal, e Cachoeirinha, lá vai Zé Rolinha, o Atlético foi embora, empurrou, o Fabinho, o Fabinho chegou, tem na marcação, o Fabinho dominou, com a terra direita, está lá para cá, chegou na ordem, no calcanhar dele, deixou lá na saudade, mas foi o acusamento, chegou lá de tanto jeito, bateu na bola, a bola está bom, saindo, é, tiro de canto, é, esse canto, eles estão pedindo ali uma mão, mas sem intenção nenhuma, a bola estava prenda, o que já metadeou, o Brasso está no centro, o Brasso está no centro, porque nem como ele, o Brasso está no chão, o Brasso está preso, o Brasso está no chão, que é bom, e a lei, ele está em corta, a proteção dele, exatamente, esse daí não pode dar, não vai deixar nem reclamar, é tiro de canto, quem vai ser batido, o Ramos, exatamente, tem que ser batido, agora, esse é o equipe do Atlético, até agora, é de 1 a 0, não precisa nem dizer, que é do outro, na conversa, olha a bola, fazer que nem, não precisa nem dizer, para que é, vai bater na bola, agora errou, bate na bola, raja aqui, mil, que poucos tem, se o senhor da galera, ele dominou, que estou passando no meu campo, olha a bola, raja de qualquer maneira lá, refúgio do outro lado, novamente, eu estou me cortando, zerou nem, meteu a cabeça na bola, vai tirar aqui o que é, o homem chega, que viu, meteu na frente, meteu ali para o Cristiano, dominou o Cristiano, chegaram, bateu na bola, era mesmo não, cacau, viste a dominar ali, Cristiano, chamou para jogar, pegou a bola, tocou por queijo, apareceu, apareceu, os caras estão lá, nem? Procurou, aqui no camisão, era o 8, olhou ali, perdeu, parou, não saiu, ah, eu preciso, rola a vida, ela só no futebol é aqui, lá vai Giovani, na perna de esquerda, bateu na bola, pegou ali na perna do jogador, que era o aparecido, e a bola acabou saindo, ok, está calmo, esse eu tenho, ele está tranquilo aqui, de lá, ele está feio, olha a bola, levanta, não cabeceio, quase foi ali o gol contra, pegou ali, parece que até machucou, todo mundo ali, cortou a zaga, 10, 10, 10, 10, 10, quase que o Dudu, chega lá e não cabeceio, se o Dudu é bom que cabeceio, vai na rola, olha a bola tocada, com a equipe dos pontos, é todo ataque, está perdendo, eu tenho que escolher atrás, bateu na bola, vamos ver o que fica, vai ficando, mais atrás, como o jogador da equipe do Atlético, domina a bola, tentou tocar, ali do outro lado, primeiro, pra quem, tenta dominar, o Atlético, olha o outro, tenta sair da cidade, os pontos, forte da marcação, ali atrás, vai, arrependando ali o Dudu, lá vai Dudu, e pô, na frente do caminho, saiu, o moleiro, cartão com muita firmeza, olha o Zé Rolinho chegando, já tinha um pano estendido, o Cacau, o primeiro já foi marcado, com, Dora Cavança, o Reginaldo Silva, e teve uma substituição, que nós vimos, saiu um milhazinho, viu, eu não percebi, o 18 aqui, 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 o 19 aqui, Ficou com quem? Ficou dominado, outro lado dominou, olhou Mostra a bola no chão, meu filho Rádio, de qualquer maneira, é que tu fomos E tem ali, a bola está dominada Dominou o Cristiano Tem três ali na marcação Foi embora o Cristiano sozinho contra o três Vai bater na bola, bateu O goleiro soltou, levantou Sozinho, né? É, tá calmo É, o goleiro espeto foi na marcação Tocou com o Guilherme, soltou Conseguiu fazer aí no segundo tempo Voltando a bola de circulação, o chão, o jaceta número 11 Vem carregado O ataque Chamou, falou, é, tá certo? Eles não tinham, chegamos aí na marcação, uns 30 minutos Do primeiro tempo E a bola, leva o certo perigo aí para o goleiro Do atleta, o que vem pelo lugar, de um tempo, a zero É, os pôs, com a cobrança de falta De longa distância Vai preparar na boca da botinha Vai levantar na botinha Levantou E o goleiro, saiu E passou por segurança Sem nenhum Olha, é, domingo passado aqui Eu não sou nenhum gênero Aqui não estava aqui marcando presença Nos auxiliou por aqui Trazendo gigibe Uma pituzinha Cerveja Água mineral Mas hoje A gente está aqui São Sebastião E eu Estou por aqui Não está faltando nada E o João, né? É, o João E com essa historinha de gigibe Pinto e cerveja Eu soube que teve um cara Que chegou em casa De carroça, viu? Eu não sei quem foi Eu quero estar no futebol Vai na bola Chegou De fazer na trama Ali, as águas da equipe Dos pontos Botou pra correr É Cristiano Tem do outro lado Tem Opa Fez bom jogador Olha a bola levantada Cheio de tinta Matando o peito Ali o Cristiano Ficou A bola De fazer a trama Mas ali eu todo dia Ia sair com a bola Interamente dominada Eu disse Já fez seguração Giovanni aqui Já fez seguração Giovanni aqui Bateu na bola Vamos ver quem sobe Subsegura ali o Giovanni Cortou a bola Ficou com o toquinho Toquei no seu domínio Mesmo assim foi embora Foi embora Ainda a equipe Dos fomos Dominou O jogador Camino 7 Tocou mais atrás Tocou ali com o alto do gol Recebeu o time Ali no bote Tomacate Dominou Chama alguém pra jogar Na peça esquerda De ataque Tentou dominar De um lado pro outro Ficou com a bola presa O jogador da equipe ainda Da equipe Do Atlético Bate na bola A bola acabou saindo Lá vai o jogador Opa rapaz O torne a primeira Segunda Terceira Aí depois embreco É Olha a bola Batida Na equipe dos fomos Do outro lado Na peça Direita de ataque Outra vez A Airenei Panual Vai bater A Airenei Panual Bateu na bola Ficou com o que vem Ainda com o Atlético Bateu o silenciado ali Faz arrancado Com o pé com tudo Mesmo assim a bola Foi levantada Descuida o joguinho Subiu o zagueiro Contou o passeio ali Olha a bola O redor de bola Saiu na linha de fundo É você senhor A emoção do futebol É aqui Domina Cristina na linha Intermediária Não só passar Tomou A guicinho Larrada Desfez a cama O Dudu Mesmo assim Descocou Temos ver o fim Que estou virar E não direto De um lado pro outro Que está dominar A liga da equipe Dos fomos Não foi pra frente Foi pra trás Agora que estou recebeu Uma bola Meio que grosseira Mesmo assim Foi melhor pra joga Adressada Bateu na bola A bola acabou saindo Dominando ali O Fabinho Foi embora Tentou no campo do mundo Dominou Tocou do outro lado Tocou do outro lado Tocou pro lado Pro outro Foi embora Ainda o Fabinho Vai tentar Ali com o Cicinho Chega de qualquer maneira Marzada Marzada Bonito Mesmo aqui Chegou Agora Agora se Do outro lado Ficou caído Tenta levantar A bola marota Olha ali o Camisão 5 Chegou Batendo na bola Tocou Tocou na bola A bola não saiu Ficou com a equipe Com a equipe Dos bombos Vai conduzindo Ali do lado Esquerro de campo A bola ultrapassa Ali do gramado Deram Chega pra lá Do Cristiano Ficou sem a bola O Luiz Tocou mais atrás Ali com Mandaleão Mandaleão tentou Passar a bola Passou errado Mandaleão A bola ficou no meu campo Ainda assim Olhou o Tibiu O Maestro da equipe Tocou o Cristiano Empurrou na frente Foi embora Foi embora Tentou dominar Ficou o jogadorzão Caído ali Dominou pro lado Agora só deu Na marcação A bola ficou Tudo na bola A bola ficou Caída com a zaga Da equipe do Atlético Bate na bola Do outro lado Vai conduzindo Dominou Vai chegando Na bola ali O goleirão Joguiu Bate na bola Quem tá respondendo Mandaleão É ele Cristiano Agora sim Ficou com quem tá Disponindo bola Melhor para o jogador ainda Da equipe dos pontos O Cristiano Tentou tocar Opa Chegou De qualquer maneira Cabeção Chegou duro na bola Foi embora Tenta dominar A equipe Lá vai Cabeção novamente Outro Chega pra O Cabeção Chegou O autor do gol Que cuida O goleirão Vai levantar Levantou Olha o mar A bola foi direto No aço Gol 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 É É Contribil novamente Numa falta de longe Tentou Botar na área Ninguém foi O goleiro aceitou E agora E agora Nada ruim Que não possa piorar Cacau O que é de só você Viu garotu É Uma jogada Vem vindo Em uma distância Chutou Mas a zaga Foi nem uma defesa Ainda Perigosa Mas tinha melhorado Tava criando Tava tocando Bem a bola Mas chega Tem a simplicidade De levar o cinto gol Vai na bola Lá vai o Atlântaro Tentando descontar A bola batida Soltou os rápidos E a bola tá viva O zagueiro Chegou Já tinha O pano estendido Vamos 2 a 0 Para a equipe dos bombos Até o momento A emoção do futebol É aqui Pelo menos Nesse primeiro tempo Tá colocando a mão na taça Vai na bola Que é que o dança Foi da equipe Do Atlântaro Ou esse da onda O número 9 entrou Exatamente Teve um dança E hoje O César Tomou muito bem Tá faltando um zero Só quem é o novo Jairus Jairus lá Nossa querida Tá piramindo Vai a bola A bola vai na cabeça 1.704 É muito bem Dá pra turma Uma mineral legal Foi embora Foi embora Cícero Dominou ali Pra cima de Dudu Dudu Ficou com quem? Ficou ali com o Cristiano Cristiano dominou O pessoal parou Chamou quem pra lá Apareceu o lateral Na velocidade Pode fazer o cruzamento Caiu Levantou Não tem Não ganha não Meu filho Dominou Pro lado Pro outro Agora sim Tem dois De marcação Passa no meio Da zaga Resga de qualquer maneira A zaga Atlaticana Chega de qualquer maneira Respondendo ali O jogador da equipe Dos bombos A bola dominada Pro outro lado Na peça esquerda De campo Dominou Parou Chamou quem pra jogar Opa Deluxe Dois Tempos a zero Lá vai Tibilo novamente Que cuida o goleirão O homem passa o boi Passa uma boiada Vai levantou Sai O goleiro encastou Com segurança Já mandou Se por ação A bola sumiu Desceu Pra passar A equipe do gramado Responde do outro lado Do mar Chega de qualquer maneira Vai estar com quem? Ficou ali com o Madalhão O maestro Da equipe O Madalhão Olhou Pensou Pusou a bola no chão Chama bem pra jogar Não tem ninguém Além da equipe Pra fazer a marcação Ele tá sozinho Com a bola inteiramente Dominada Mas perde Pelo pra cá De todos os tempos da zero Agora sim Testou toca no meu campo Responde do outro lado Vai tocando bola Tocando ele com o próprio Manalhão Ele bateu na bola Responde a equipe Dois bombos E meteu pela linha Lateral rampa Pra batida com o Cristiano Dominou pra cima dele Dudu É Dudu contra Cristiano É Cristiano contra Dudu Foi embora Cristiano Chegou com a bola Ficou E chegou Para o Dudu Esfaz a trema o Dudu E chegou Alexicinho Se viu Perdeu O toco Ficou com o que? Ficou com o Tibil Tibil Ficou na frente Chega de qualquer maneira Giovana Giovana Com a bola inteiramente dominada Tocou aqui do outro lado Tocou aqui Com o Dudu Lá vai tocando bola Chega Dominou ali Jairson Põe no outro lado Põe no outro Tem time na marcação Vai tocando bola Com o Cicinho Cicinho olhou Quando já tem o pano estendido Vitória parcial Da equipe Da Vida Pouco É partida Terminada Repete o trascimento Terminada a partida A gente também queremos ajudar Terminou o jogo Não precisa sair daqui Porque tem Sabe quem? Tem ali o Tio Cruzeiro Tio Cruzeiro Tio Cruzeiro Tio Cruzeiro Tio Cruzeiro